Cara, você falou de Envy e me lembrou um negócio que eu queria te perguntar, que acontece muito em sua comunidade colocar rótulo no jogador, né? Aí fala que o Envy é jogador de playoff, e aí fala do FNB que... Pô, eu vou ir no banheiro quando vocês falam disso aí, rapidinho, eu tô apertadão. Que até o Jux inventou FNPidas, né, e tal, que falam que ele é pipoqueiro. Cara, como isso afeta, tipo, os jogadores do dia a dia? Você acha que ele, tipo, que isso incomoda muito o FNB ou, tipo, ele lida de boa? Cara, eu acho que cada jogador vai ter que lidar de uma forma diferente, assim, com... com como a mídia lida com ele, vamos dizer assim. É importante pra eles prestarem atenção na mídia, na narrativa, também funciona pra muitas vezes o cara ser valorizado ou não, né? Mas, tipo, assim, é importante também que o jogador saiba separar, saca? Eu acho que... Só pra você ter uma noção, você deu dois bons exemplos legais. Porque você falou do Envy e que o Envy de playoff. Pouco antes do Envy virar o Envy de playoff, ele era o pipoqueiro, saca? Sim, eu ia chegar nesse ponto. Ele, o Sheene, esses caras, eles eram sempre bons talentos, né, que estavam lá no cenário, igual o FNB, é, né? E todo mundo falava que a hora que chegava o playoff, eles peidavam. Só um comentário também, que isso vai naquela linha que a gente falou de construção de storyline, né? É. Como pode virar a chave em algum momento. Exatamente. E eles eram isso, assim. O Envy também, ah, chega no playoff, já era. Eu lembro que ele jogou, acho que, três jogos de galho contra a Penn, lá no... quando o Peter tava aqui. Aí ele mandou mal lá uns jogos e tal. A galera, ah, aí, ó, a hora que vale tudo, o cara peida e tal. E foi pouco antes, alguns splits antes ali, dele virar o meme dos playoffs, tá ligado? O meme do cara que resolve nos playoffs. Então, eu falo isso muito pro FNB também, assim, saca? Tipo, pra ele não se preocupar em relação a isso, porque, cara, você é meme de que você perde até você ganhar, tá ligado? Então, eu acho que tem certas coisas que eu acho que, claro, você não quer virar meme por ser um cara preguiçoso, por ser um cara que não se dedica, por ser um cara mau caráter ou algo assim. Agora, em relação ao resultado, cara, o resultado é algo que você trabalha, né? Isso eu acho que você tocou no ponto muito importante, porque todo mundo considera o FNB um ótimo jogador. É. Só que acham que ele vai mal na hora decisiva. Só que isso, cara, essa percepção pode mudar muito rápido. Pode. Querendo ou não, o cara tá no começo da carreira dele ainda. Sim. Entendeu? Eu tenho muito tempo pra ele mudar essa storyline. Você tocou no ponto do Envy, mas o Sheen também, que você também comentou. Cara, o Sheen, quando ele começou a carreira, ele xingou a Riot lá, que falou que não ia jogar mais, quando ele foi banido. Ele era, tipo, um cara que tinha super a imagem do menino rebelde, não sei o quê. Hoje, ele é conhecido como um cara que treinava o PF, um cara super centrado, um cara super calculista ali da parada. Então, como essas coisas realmente mudam muito nessa carreira, né? É. E o jogador acaba vivendo e morrendo pelo resultado dele, né? Também. Então, acho que, por exemplo, essa história toda do FNB e tal, cara, é um split. É um split que ele vai pra uma final, ganha uma final, alguma coisa. E, cara, eu não tenho dúvida, assim. Trabalhando dia a dia com ele. Eu já sabia de fora que ele era um jogador excelente. E agora, trabalhando dia a dia com ele, principalmente do que eu vi desse ano, assim, eu não tenho dúvida que ele vai ser campeão, velho. Não tenho dúvida. Porque ele tem tudo pra ser campeão, velho. Ele é um menino bom, ele é um menino dedicado. Ele se dedica não só a ele mesmo, mas ao time. Ele é um cara que faz bem pro ambiente. Não só no sentido de ser um menino divertido e tal, mas ser um menino super centrado, sabe? Ele não deixa a galera sair da trilha. Ele é um menino disposto a aprender. Então, esse ano eu me surpreendi muito, assim. Eu tive... Ele foi um dos meninos mais difíceis de eu alcançar, porque todos os outros eu já... Já conhecia. Ou já conhecia, ou já tinha conversado, né? Tu não é mais novato e tal. Mais suave. E com ele, eu demorei um pouco até caminhar, até conseguir chegar, assim, né? Mas quando deu, cara. Quando eu cheguei, quando eu comecei a conversar com ele, quando a gente começou a falar sobre coisas juntos, individuais e tal. Um menino, assim, fantástico, cara. E eu nunca vi um cara... Juro pra você, eu nunca vi um cara tão dedicado na posição dele, assim, quanto ele é, né? Os meninos que conversam com ele sempre, falam com ele sempre. O Tai é um amigo dele, muito de longa data também. Na época que o Tai tava no meu time, o Tai já jogava um V1 com ele, tipo, infinito. O FNB que ficou, sim. Agora, a mesma coisa. O FNB ainda joga muito com vários jogadores, assim. Então, assim, se ele não entende uma match-up, alguma coisa, cara, ele vai, é três, quatro, cinco dias seguidos pra ele jogar, estudar, ver. Então, eu não tenho dúvida que ele vai ser campeão, saca? E é só isso, assim. Só o que falta é mais um pouquinho, assim, saca? É ele persistir, é ele ser constante, porque eu tenho certeza que ele tem capacidade. E nessa linha de rótulos também... Sabe o cara, é bom quando eu chego no meio do assunto... Já sabe o que que era, né? E descobrir quem que é. Quem que é. Só pelas características que você falou. Exato. Nessa linha de rótulos ainda, também rotulou muito ele de ser um cara que tem a pulpa pequena, não sei o quê. Mas isso, por exemplo, o POSP já pode mudar. Ah, o cara jogou de cunha agora. Então, talvez as pessoas já comecem a mudar a percepção. Sim, sim. E esse negócio de pulpa pequena, cara, aí é chat da Twitch. Não, sim, sim, mas é a percepção do público. Eu acho que você perguntar pra qualquer outro top laner do CBLOL, você acha que o FNB tem uma pulpa pequena, cara? Não, sim, mas aí a gente tá falando de... A gente tá falando de percepção de público. É, eu não, top laner vai falar. O Micão falou aqui que a pulpa dele era muito menor do que a dos outros jogadores do top laner. É, ele falou que é menor que a do robô, né? Não é só a chat, falou. Então, não é só a chat, gente. Talvez, não é que a pul dele seja menor que a do robô, por exemplo. Talvez o robô só seja mais cara de pau. Pode ser. Rapaziada, se inscreve e dá o like aqui no canal de cortes e toda quarta-feira, às 7 horas, episódio novo, hein? Vamos lá.